Essa santa doce e pura, deixa a luz da casa acesa Que eu não entro em casa escura Deixa a luz da casa acesa, que eu não entro em casa escura Ô senha dona da casa, dê licença de eu entrar Quanto mais um negro reza, mais caminha devagar Rezo pra Nossa Senhora Essa santa doce e pura, deixa a luz da casa acesa Que eu não entro em casa escura Deixa a luz da casa acesa, que eu não entro em casa escura Ô senha dona da casa, dê licença de eu entrar Quanto mais um negro reza, mais caminha devagar Rezo pra Nossa Senhora Essa santa doce e pura, deixa a luz da casa acesa Que eu não entro em casa escura